Opa! Cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui com a roupa da Santa Lola ainda, porque eu acabei de sair de serviço e agora eu tô indo fazer umas comprinhas aqui no mercado e daí depois eu já vou pra casa. O Léo tá aqui comigo porque ele vai me buscar, né? E sempre quando ele vai me buscar, o Tom Tom fica lá com a minha soga bem rapidinho até eu voltar e pegar ela e levar pra casa. Então agora eu vou lá no mercado e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, das comprinhas e vou mostrar também os preços das coisas que estão absurdos, mas eu vou mostrando aqui pra vocês verem mais ou menos, tá bom? Então bora lá! Aqui do bairro onde a gente mora, a gente veio mais perto, na verdade, né, que é o Royal. Então estamos indo ali, o Léo tá vindo, tá vindo aqui atrás. E vamos ver se o preço aqui vai ser bom, né? Vou mostrando a vocês. Tendo bastante coisa da Páscoa já, aqui ó, os preços. E esse mercado aqui eu nunca tinha vindo nele, ele é bem organizadinho, achei bem legal. Aí já tem... Oi, gente, deixa eu tirar na máscara. Já tem bastante coisa aqui de Páscoa, só que tá o olho da cara, né? Os ovos de Páscoa tá muito, muito caro. Olha, tem uns aqui, ó. Ah, mas são esses aqui, que é esse preço. Eu achando... Amor, eu ajudo que o ovo de Páscoa era esse preço aqui. É o M&M! Olha isso! Jesus! Olha o preço disso, gente. Um ovo de Páscoa... Nossa! 70 reais! Eu não dou nunca! Eu tô querendo fazer uns ovos de Páscoa caseiros pra gente. Amor, vamos fazer o nosso próprio ovo de Páscoa, né? Eu vou mostrar a vocês, vou fazer vídeo fazendo o nosso ovo de Páscoa. Vou fazer um ovo de Páscoa bem legal, vocês vão ver só. Até que o arroz tá com um preço muito bom aqui, gente. Porque em outros lugares tá tudo 32 reais. Aí aqui, ó, tem esse Royal Club. E eu fiz. Aí ele vai sair por 18 reais. Então, pessoal de Volta Redonda, ó, faz esse Royal Club que vale muito, muito a pena. Porque é um desconto, gente. Já, pessoal, isso no total de tudo dá um desconto bom, tá? E economiza um bom dinheiro. Vai sair por 18,75 e ele, normal, sem ser no Royal Club, é 20,90. Tá? Diquem aí pra vocês. Tchau. 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 Olha aqui o brócolis, gente Tá bem feio, tá tudo muito feio E caro pra caramba Eu queria comprar um pra Tom Tom também, né Porque a Antônia ama brócolis Mas eu vou ter que comprar em outro lugar É melhor a gente comprar em hortifruti Porque pra ver se tá mais em conta Olha na feira também, né Gente, o preço tá muito caro Gente, olha o ovo O ovo tá caríssimo Eu vou ter que comprar lá perto de casa Que vende só ovo, vai lá um pouco mais barato Mas gente, não tá dando mais Ok, eu vou levar Eu levo dessa daqui pra ela Olha o que eu achei aqui Esse biscoitinho aqui Ele é muito... eu tava querendo muito ele pra Tom Tom Porque eu tô tomando biscoito Achei, amor, olha Biscoitinho pra ela E ele é tipo... é um nutric snack Tem de laranja e banana Aí ele tá vendo uns biscoitinhos Cara, era tudo o que eu queria Eu achei aqui, eu não tinha achado A partir de oito meses, gente É uma ótima dica também pra quem quer dar biscoitinho de lanche da tarde Vou levar um pra Tom Tom Ó, nas partes onde tem as papinhas Tá aqui no Royal Eu nunca encontrei em outro Royal A não ser esse aqui Nem no Royal eu encontrei Ele é bem difícil de achar Mas nossa, amei Já comprou mais ou menos o básico Que a gente tava precisando agora Essa daqui é a compra da semana, tá gente Nem compra do mês A gente só tá procurando só o frango Que falta comprar Que a gente ainda não pegou O resto tem lá em casa já E esse daí é só mesmo pra semana Aí quando chegar lá em casa Eu mostro melhor pra vocês Mamãe chegou em casa Gente, cheguei em casa Aqui estão as comprinhas Olha só isso aqui Olha como tá aqui a cozinha, gente Isso aqui é água da chuva Olha aqui, molhou até o lixo Antônia, não faz isso, minha filha Olha aqui, meu fogão Tá cheio de água Isso aqui é água, olha isso Tá até meio estranho Parece que é água com té Sei lá, tá branco Parece que molhou alguma coisa aqui Da parede E veio pra cá pra dentro Tá meio branco Nossa, gente Molhou minha casa toda Porque deu uma chuva E a janela daqui tava aberta Agora eu vou botar aqui Pra mostrar pra vocês O que a gente comprou Foi pouca coisa Como eu falei É pra semana mesmo É só o que tá faltando aqui em casa Porque já tem aqui as outras coisas Então só um complemento pra semana, né Então eu comprei aqui tomate, né Um alface Banana pra tom tom que acabou a dela Tô só repondo Um mamãozinho também Que o dela acabou Tem melão aqui em casa também Pra ela comer Tem melancia Esse daqui é daqui mesmo, gente A abóbora aqui, ó Que eu comprei que tinha acabado também Essa abóbora dura muito, gente Eu cozinho ela Cozinho com casca Depois eu tiro a casca dela Quando ela já tá cozida E faço pra ela o purézinho de abóbora Ou picadinha, né Do jeito que ela preferir Tem limão aqui Que a gente comprou também Que a gente gosta muito É... Beterraba, né Que eu também gosto de fazer pra ela A dela tinha acabado É só pra repor mesmo, né E pra semana Arroz Que o nosso tinha acabado A gente comprou de 5kg É... Esses hambúrgueres aqui Que a gente vai fazer um hambúrguer É... Isso aqui é macarrão, né Só compramos dois mesmo Porque já tinha aqui É só pra repor Aqui dois leites Aqui em casa tava acabando Então a gente comprou mais dois Comprei três miojos É... O café do Léo Eu não tomo café Mas o Léo ama E o açúcar somente pro café Porque a gente quase não usa açúcar Gente, esse açúcar aqui Deve durar uns dois meses pra gente Só um quilo Porque a gente quase não usa açúcar É... Muito pouquinho mesmo Aqui também, ó É uma massa de tomate, né Aí aqui eu comprei Dois pão desses aqui Pra gente tá fazendo o hambúrguer E o peito de frango Porque já tem carne aqui em casa Só faltou mesmo comprar ovo Pra gente poder fazer nosso hambúrguer E ficar legal E comprei também É... O snack da TomTom Olha só, gente Eu vou dar pra ela agora Vou mostrar pra vocês A reação dela Se ela vai gostar Tá? E é uma dica pra vocês Porque ele é zero adição de açúcar Tá? Ela tá fazendo bagunça Não faz isso Não Não Assim a mamãe não vai deixar Porque isso aqui é comida E não pode brincar com comida Tá? Ela tá comendo, gente Ela gostou do biscoitinho Ele é assim, ó Parece um isoporzinho, sabe? Vocês já compraram? Comentem aí no... Comenta aí no comentário Se vocês gostaram Se vocês já deram pro seu bebê Se ele gostou A Antônia gostou Ela tá comendo Mas ela quer brincar, ó Mas ela comeu também, ó Ela gostou Eu achei bem ruim, gente Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada E parece um isoporzinho, sabe? Mas ela gostou Para com isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Dessas comprinhas que a gente fez, né? A comprinha da semana Então é isso Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau